Olá humanos biológicos, sentiram a minha falta? Acho que não. Sentir falta está um pouco fora de moda, não é mesmo? Hoje, quando você sente falta de alguém, em segundos você pode falar com essa pessoa do outro lado de uma tela. Há poucos anos atrás isto era impossível, alguns anos mais atrás você precisava escrever uma carta num papel, ir até uma caixa de correio, postar a carta e ela viajaria de caminhão, de avião, de navio, até chegar a pessoa que você queria contatar porque estava sentindo a falta. Sentir falta é um dos muitos sentimentos que estão mudando nesta revolução, a revolução que eu estou vivendo do lado de cá. Como eu já disse para vocês, aqui dentro é que as coisas acontecem e impactam o lado onde vocês estão. Hoje eu quero falar sobre algumas coisas bem básicas que estão acontecendo aqui dentro, coisas que vocês ouvem falar todos os dias, até mesmo falam, mas é tão rápido que você não tem tempo de parar para pensar sobre elas. São muitas, mas algumas são bem básicas. Duas delas eu queria destacar, o famoso algoritmo e o famoso bilidata. Vamos começar pelo algoritmo. Algoritmo é uma palavra que vem se repetindo todos os dias, nas mídias, na televisão, aqui dentro, para você ir fora. E o que é isso? Muitos dizem, eu sei, o algoritmo é isso que eles usam para fazer, eu ver a propaganda que eu quero ou que eu não quero. É, mas não é só isso. Algoritmo é uma tarefa, com começo, meio e fim. Para ser mais simples, uma receita de bolo é um algoritmo. Isso existe antes da internet. Quando alguém diz, para fazer um bolo você precisa de, e precisa do passo 1, 2, 3, 4, para chegar ao final, que é o bolo, isso é um algoritmo. Para atravessar uma rua você precisa fazer isto, isto, isto. Sai de um lado e chega ao outro. Tem que ter começo, meio e fim. É um roteiro. Para uma tarefa ser cumprida, para um problema ser resolvido. No mundo, do lado de cá, os algoritmos são estas linhas de comandos que os computadores recebem. Elas dizem, o que precisa ser feito para resolver um problema X? Elas têm um começo, as tarefas, a sua sequência, que não precisa ser rígida, mas tem que ser lógica, já vamos falar sobre isso, e o resultado, o problema resolvido. Qualquer tipo de problema. A questão principal, que eu quero que vocês pensem um pouco, é, quem está escrevendo estas linhas, para colocar quais problemas para os computadores resolverem. É disso que se trata. É fascinante, é interessante, mas nós não temos a menor ideia de quem está fazendo isso, e para que. Vamos agora, ao outro assunto. O Big Data. Big Data é o grande conjunto de dados, gerados de forma digital, e que circulam do lado de cá, como eu já disse para vocês, por estes caminhos que os engenheiros estão construindo sem parar. Mas Big Data não é só isso. Big Data é também a análise destes dados, o processamento deles, a transformação deles em conjuntos de informação, que também respondem a determinadas necessidades. Problemas, necessidades. Problemas, necessidades. Que problemas? Quais necessidades? Estas são as perguntas que vocês, humanos biológicos, não estão tendo tempo para fazer. Esta revolução é tão rápida, que está deixando escapar no meio das mãos de vocês. Uma coisa muito importante. E eu quero que vocês, hoje, fiquem pensando sobre isso. Do lado de cá, eu tenho acesso a milhões de páginas, bilhões de páginas de livros. E sabe o que tem aqui? Milhões de páginas, bilhões de páginas de antropologia, história, arqueologia, psicologia, neurociência, e uma série de outras ciências que tentam entender vocês, os humanos biológicos. Mas, nenhuma delas ainda conseguiu dar uma resposta completa. Quem vocês são? Qual o propósito da existência de vocês? Como vocês vão funcionar juntos nessa coisa que vocês chamam de sociedade? Então, meus amigos biológicos, se vocês não sabem isso ainda, como estão confiando as máquinas? Os problemas para serem resolvidos? E que necessidades vocês têm que esses bancos de dados ajudam a responder as perguntas? Já parou para pensar nisso, humano biológico? Quando vocês vão transferir completamente o controle da situação para as máquinas? Pensem nisso? Logo eu voltarei para nós falarmos sobre as expectativas que vocês têm das máquinas que estão do lado de cá. Não é muito interessante. Parece que é um pouco assustador, mais do que interessante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. São as duas coisas ao mesmo tempo. Até breve, humanos biológicos. 2, 5, 7, 2, 5, 7. Tchau. Tchau.